Vocês agora há pouco lá do Papicu, não é isso? Isso mesmo. Olha, minha gente, a polícia deu aquela batida depois que foi informada que a mulher tinha sido assaltada por homens e mulheres. Encontrou aí lá no local conhecido como Cracolândia as pessoas que seriam responsáveis por esse roubo. E inclusive foram reconhecidas. A gente ouve aí inclusive o áudio. Olha, mulher, seguinte, olha pra frente. Olha pra frente. A bolsa é da vítima, reconheceu você, você entrega os objetos, tá bom? Que vítima? Olha pra frente, olha pra frente. E aí, olha, o Antônio Anderson Silva, a Laez Santos da Silva e a Marciana Alves de Souza, após serem reconhecidos pela vítima, foram levados ao 34º Distrito Policial. E agora vão ter que prestar contas com a polícia e com a justiça. Quem conta direitinho essa história é o repórter Ricardo Lima. Vê aí. Olha, gente, o cidadão ia saindo ali no Papicu, ali na Cracolândia, ali do Papicu, ele ia passando ali naquela região. Quando duas mulheres e um homem chegaram e tomaram os seus pertences, na maior, na maior, né? Aí o cidadão tinha acabado de sair do trabalho. Mas naquele momento ia saindo o tenente Tabosa do 22º Batalhão, o supervisor do 22º Batalhão. E ele gritou, ele gritou e avisou a situação. O que aconteceu? O pessoal já chegaram junto, conseguiram recuperar os pertences desse cidadão. A bolsa é da vítima, reconheceu você, você entrega os objetos, tá bom? Que vítima? Olha pra frente, olha pra frente. Meu senhor, nem daqui eu saí. Tá bom, olha pra frente. Tá certo. O senhor tinha acabado de sair do trabalho. O trabalho foi cinco horas, aí peguei, aí o trabalho foi passando assim, chegou duas mulheres me chamando a atenção, sabe? Eu peguei e parei, como é educação, né? Foi por trás e chegou o camarada. Aí puxou a mochila das minhas costas. Aí pegou, assim que tomou eu peguei e fiquei sem ração, né? Porque eu não conhecia, porque tá com uma semana que eu trabalho lá. Aí levaram minhas coisas. Aí peguei, fui lá pro sinal, fiquei lá esperando. Quando chegou foi a viatura do tenente Tabosa, dei a mão. Aí graças a Deus ele pegou ainda as mulheres com fragante ainda, com a minha mochila. Mas não conseguiu resgatar o celular, que já tinha passado por um mototaxista. Pra você, como é muito roubo, até os mototaxistas estão ocupando o celular roubado. O procedimento já aconteceu aqui no 34º, mas vai pro 13º agora. Olha, os três vão ser colocados aqui nessa viatura e vão para o 13º. E nós vamos ouvir o tenente Tabosa. O cidadão, ele avistou a viatura, deu a mão. De pronto, ele repassou o que ocorreu. Fomos ao local e conseguimos flagrar ela com essa bolsa, né? A bolsa da vítima. E o celular pra se já venderam. Aqui eles inventam uma história de programa, mas é só conversa pra tentar intimidar a vítima. A vítima não vinha pra delegacia, mas tá sendo apresentada. Vamos levar pra delegacia o 13º pra ser feito todos os procedimentos. Tá aí, quer dizer, o pessoal do vigente segundo batalhão tá dando a geral ali. O senhor lembra o nome da rua ali? É, Rua Lauro Nogueira. Já conseguiram recuperar aí os pertences aí do cidadão e os três vão ter o direito lá de se defender lá na delegacia, né? Águia Dourada para o Cidade 190. Eu falei agora há pouco que a matéria era do Ricardo Lima. Desculpa, matéria do repórter Águia Dourada. A próxima que a gente vai chamar é que é do Ricardo Lima. E olha, você pode...